E aqui Chama mais um cara aí pra entrar no lugar do Yachtreex Bora Coringa porra Tô indo porra Pô eu cuida da cachorra Chama em Ativis Tá um código na safra puta Manda aí viagem, você tá no clã Eu te chamei Vou de novo, eu tava fechando o jogo Ah vai ser nosso três minhas Calma aí, calma Manda esse troco pra ver Será que ele entra? Acho que o cara fica o dia inteiro online e não joga É, deve mandar um kick de almoço aí Uhul, essa é boa Bora, só mais três Pô, não vai xingar os outros Não, aqui tá na live Tô testando aqui pra ver Tá Ninguém vai xingar ninguém aqui não, porra E já tem um kick em quadro, hein Direito aos quadros Já volta aí, hein Tô só mastigando aqui Já é, mastiga direitinho Martilha vinte vezes E engole tudo Ativista manja de engolir Guarda tudo na boca Com força Os caras tão correndo já Aqui eles veem o símbolo do rato e as espadinhas level baixo aí, filho É hack, certeza A gente tá fora Eles veem meu level, eu falo assim É hack F*** Vamos embora É aqui O som antes É aí É aqui Eu acho que é É aqui É aqui É ali Cois Nós temos aqui Nós temos aqui Nós temos aqui Nós temos aqui O que é isso? O que é isso? Não são de todas as pessoas? A polícia é o trigo. Nada. Se é bom, não é. Regais de agentes terem acertado um contrato do corpo. Find-se e matem-se. Nós precisamos esta área! Comentem. É meia aqui, ó, coach Veio, veio O que foi? Eu coloquei no meio do C, velho. Aí, velho. Tá bomba. É bomba, ó. Sai, 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 sai. Esse Blaze é bom, né? Tem que ser igual a você, velho. O que foi? Tem dois vindo pela direita aqui, ó. Pode jogar, boba não seja. Vamos pute aí agora. Tem veneno aí também. Pute pra C, velho. Vamos, vamos, sai, 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 sai. A gente pegou ainda. Caralho, fulgou. a morrer é o gloss de novo aí atrás de vocês aí matou todo mundo vem matar a partida pegou de costas pegou geral e o bote morrendo lá velho o bote levou manhã o bolso e velho deixa eu pegar o pão do ativista não que está a força e aí 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 Não dá mal pra esses caras não, bem, não é excluativa, ele tá pegando costa da hora, velho. Eu acho que é outro costa aí, velho. Ih, boa, vou ver. Vem, jogar com bot é difícil, velho. Eu só fico entregando os pontos. Gloss tá muito roubado, velho. Um dos mais roubados que tem. Cê viu? Eu do Andy Gloss mata todo mundo, velho. Ninguém nem vê. E aí, colega, tu viu ontem eu dando tiro no tower? Eu tava matando os towers e tudo, velho. Agora, de Gloss, cê vai muito em cima dele, velho. Entra dentro do escudo e já era, velho. Não dá tempo pra matar o cê, não. Mano, eu dei um tiro no tower, velho. Tirei quase toda a live dele. Pois é, eu deixo ele levar escudado, velho. Quando ele leva escudo, ele fica... Quando ele dá escudado, é errado. Ele fica um tempinho sem atirar, né? Aí tu vai e passa dentro da bala mesmo. Calma aí, cima agora não. Vou pegar um tower aqui de temporário. Calma aí, tio, porra. Manda o código aí, coleguinha. Tira essa música de mexicano, porra. Não sou eu. Quem é? É a patroa? É. Vai, chama aí eu, colega. Vou pegar um vídeo aqui, velho. Ah, afe. Ah, afe. Ah, afe. Ah, afe. Bora Will, bora Will. Bora. Espera aí, só um momento. Pegar meu toy, velho. Será que sou bom de toy? Não, acho que não. Sou bom de tudo, fi. O Ativista não é bom de Blaze, rafa. É. Eu falo que eu curto da puta. Vamos, galera. Como é que tá a procuragem aí, né? Tranquilão, graças a Deus. Tá bom, mano. Pode ver esse último aqui, ô Coringa? O último, é. Nossa, não foi não. Espera aí, acho que eu acreditei errado. Eu vou mostrar lá. Você leva um negocinho desse, abate um pouco o preço de cada coisa desse daqui do farmê. Não entendi. Por exemplo, se você quer comprar uma pizza, você leva um troço, você destaca. Tá, tá, tá. Aí, acho que abate um pouquinho desse dinheiro. Não, é isso aqui. Isso aqui que é o bagulho. Tem que tirar e dar pra ele. Uhul. Tira e dar. Tira e dar. Bota pra ele aí, ouvir. Oi. O boninho que tava esperando o binomo vir pra ele apertar ali. Não, tá fazendo a coisa aqui. Tá com as mãos ocupadas. Tá alisando o cachorro, né? Ah, velho. Tem enquadra de novo. Ô, Ativista. Oi. Tu viu que todos os XP que tu ganhou, todos os XP que tu tem gasto nos teus agentes, eles vão virar crédito? Que merda. Imagina, todos os XP que tu gastou já em todos os teus agentes. Vai virar tudo crédito, pode poder upar eles de novo. Tô rico, então. Poringa também, Poringa é o mais rico do clã. Porque eles vão zerar tudo os agentes, vão zerar tudo. É bom que a gente foca só em um agente PC. Exatamente. E o MVP vai ganhar um bônus. É. Mas esse bônus não vai, não vai, tipo assim, não vai melhorar pra ele, entendeu? Em questão de agente. Porque senão seria muito ruim que injusto, hein? Vai ser um bônus, só que não vai ser em crédito. Vai ser em... E vai querer, vai ser em ingressos, tíquetes, uma coisa assim. Que é pra te comprar... Pra te comprar isso aqui e comprar... Ah, comprar emblema. Ah, comprar um bônus, tíquetes, 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 tíquet Uaah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? milagre, o rato morreu ainda matei o loco, tava viado aí com as ruas, com as ruas peguei pra eu morrer, o blade bem as costas sai a bomba sai a bomba se eu morrer, pega lá só hoje o rato tá morrendo pra bot aí não o gabriel joga bem pega só a nossa de costas minu 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 a rua tá atrás da minha dentro da casinha pega os pontos, viado nossa, nossa, juke, juke, juke pega, pega, viado, tá no viado nossa, nossa, juke nossa, a melhor hope é uma rápida tenta nossa, a melhor hope é uma rápida de morte a melhor hope é uma rápida de morte e travesse aaaah da puta já foi já foi só doito Não é bom, não é bom. Ah, trollei. Clico para o mujo, cacau, cacau, cacau. Acabou o bala dele, vai, vai. Morreu. Veio, veio. Cacau, 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 cacau. Viu aqui embaixo. Nossa travou. Fui stunado. Tinha uma tocabilidade, velho. Ô, gosto, gosto, gosto. Tô chegando pra você, velho. Quase 3, 2, 3 Ah, se quer... Uuuuh 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 Manda o bot de gloriar ele! Tô criando aqui, calma. Não tem ninguém nesse bloco aqui, pô! Agora o Will, falta o Will. E o trabalho de loja, ele tem que sair toda hora, né? E o Will, tá com muita gente. Há uma coisa que eu amo! Fala! 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 Eu vou proteger os pobres, realmente. A ordem nunca vai cair. Que nem mapa aberto, né, viagem. Vamos descobrir se sou bom ou se eu não sou fuda cuida. É o cara na base lá quando já tá matando os caras todos. Misona, não pega. O Roney lá também é uma nota que vem. Eu vi tudo por baixo, não vi ninguém aqui. Olha o cara aqui, velho. e aí e aí e aí e o monarca que eu quero que eu gosto de novo e aí e aí e aí e aí a gente tá fugindo juke morrendo aí o seu mapa já usou escudos ó o juke ele empurra Você tá morrendo? Eu não sou eu É um monarca aqui ó Oh, Duke ele Ah, tá louco Duke Duke Ah viado, eu sou muito burro Eu sei que tu é burro Você quase te vi, você quase te vi Tô, tô cercado aqui A puta Nossa, o Rony não morre vei Da puta Tá sacanagem porra Você tá ouro viado Nossa, você tá bugado Caralho Caralho Nossa, o Qt vai me matar vei Qt vai me matar vei Caralho Matei, matei, atira, atira em ele Mata o Qt vei, mata o Qt vei Mata o Qt vei Porra Pera ai Vai rato Mas eu tô indo cara Ó, o Blaze aqui velho O Juke também Boa 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 gente Nossa O jogo deu maior bugada vei Nossa, o jogo deu maior bugada vei O ativista tava sem escudo e defendendo um monte de bala vei Minha série Minha série Minha série É galera 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 Bota um pouquinho desse negócio ai Negócio? Da perereque, bota um pouco da perereque Você deixou um pouquinho pra gente comer? Se fez assim ó Se fez, você vai comer tudo sozinho né Ó, toma um pouquinho Oh meu Deus Deus Boa Diz Tick me out Tick me Tick me Nando pra ir Tca 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 Ma Tca Tá Tca É esse último código aqui, 3V? É, o último código aqui. Nossa. Galera, vai entrando, vai jogando vocês aí que entrou o cliente aqui. Eita, beleza. Vai lá, tem dinheiro. Tudo bem, cara. Anabolizante. Ah, banolizante. Eu tomei muita banolizante. Eu tenho as porcovilhas porneadas. Concelar o da série. Acente que eu preciso. Ah, então eles vão achar outro. É foda, hein, mano. Atender esses gordinhos safados. Hã? É o quê? É foda atender esses gordinhos safados, tá bem? O cara vem só procurar nome de produto e não compra. Quer ver preço? Entra na internet, cara. Entra na internet e fica olhando os preços. Vamos por baixo, que tem monarca, velho. Eu não vou dizer nada porque eu não tô nem aí. Ah, começou engraçado. Caralho. Tem em cima da ponte, já. Tá em cima da ponte, né? Tá bom, ô. Vou ver os passos. Atrás de nós, cara. Corre, caramba. Deixa eu pegar aqui, cara. Caralho, me pegaram aqui, filho. Tá que... Pô, tem três, tem dois Juk, filho. Nossa, tá no meio disso, que me dá foda, velho. Corre, Juke do caralho, mano. Segura, segura, Jaramel. Tomar no cu. Eu tô morrendo, velho. Vai se fuder, rapaz. Tira nas costas do... Ih, morrer, morrer, morrer. Eles tão lá no corredorzinho. Sai, sai, sai do troco de tiro. É o Juke, vai travar, vai travar, o Juke vai travar. Deixa vir, deixa vir. Travou, travou, travou. Da puta. É bom ter outro Juke pelo menos pra cancelar a habilidade do cara, né? Se ele trava, ele trava, Juke. É, tem que ter outro Juke aí, chama errado. Eu vou a próxima. Da puta, porra. Ih, cara morreu. Crepe, crepe, crepe. Tá cheio. Ai, Coringa. Ah, o cara fugiu, velho. Tô trolando, tô trolando, tô trolando. Tô trolando, vem, 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 vem. Tudo bem, nós. Tudo bem, porra. Deixa eu entrar na frente do tiro, ó. Virou nem mesmo, porra. Ah, era, filho. Confia. Ô, mano, sai fora, né? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, tem dois Juke aqui, filho. Caralho. Chega, rapaz. Boa, viado. Volta aí, com o roxo aí, ó. Ah, maldade, caralho. Tô ligado. Esse brawn aí, velho. Matei, matei. Eu te tiro esse me da cura. Vazio, 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 vazio. Tô. Quê? Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Viu lá, Rato, viu lá, Rato. O cara está no nosso erro de aí, tomei uns tiros pra você aí. Matei geral. Vocês ganharam? Eu tô perdendo. Eu sempre... Eu sempre sou vício nessa porra, tomando o cu. É igual quando eu tô jogando com o Ilha, aquele viciado do caralho que ela minou. Ah, e ativista? Mas o Ilha perto de nós, não... Não, o Ilha joga bem pra caralho, velho. O Ilha joga? É um dos melhores que tem, assim. Ah, é que ele não tem vida, né? Eu me senti no Vasco. Nem joguei de Monarca, ainda, velho. Nem entro na zona, nem teve zona, ainda, velho. Já viu. Então a galera... Claro, ó. O que não, Zé? Você é cara que usa só uma maconha aí, de mim? O que não gosta de foder aí e... Eu não sei, né? Não sei se tem. Foda só uma maconha aí, de mim. Por que eu não gosto de foder isso... Por que eu não gosto de foda e sumar maconha aí? Não mais cara, eu era muito mais hard antes, agora não. A porra daquela foto do vermelho com a porra do... Não, não é que eu gostava não. Gostava mesmo. Mas tu curtia punk mesmo? Não, não é punk, velho. Eu gostava de rock. Só que daí... O ser humano vai pra mim, né? Ah, mano, eu fui um punkero desgraçado, velho. Curtia core lá, ato de porra. Aí hoje em dia ele gosta de funk. Eu gosto de hardcore. Hoje em dia eu gosto de funk mesmo, caguei. Aqueles hardcore pesadão, sabe? Hardcore pesadão? É. Matanza? Matanza... Project Ford 6. As coisas aí. Project X, né? Project Ford 6. Ford 6. Muito massa, velho. Só que o funk, o cara, ele tá em... Em todo lugar, é ele. Não evitava que eu ia escutar ele. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Eu curti um trash do caralho. Pantera, tá ligado? De caralho. Ah, é massa. Agora é só sertanejo mesmo. Oh, é. Também exclui-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É bom, pô. Descobri que é bom. Era muito fechado, eu vivia só uma porrada, pegava... VRRRR. É só uma porrada. Foi. Fechei ali. Porrada. Era, viu, erradela. Ah, é? Tchau, tchau. Agora o Coringa vai apelar de Monarca, só tem boot aqui Não, o Nova lá joga bem de Monarca, vai dar uma outra não Ah, vocês vão tomar no pulo esse Nova aí Ah, fih, imagina aqui, joga muito, mas Tu levou um Tio Demo, nossa, eu vou rir muito, um primo Fih, eu tô localizando, aí, aqui ó Lude aquele corredor todo lá e vai, vamos lá, vou fechar ele Ah, contigo Mói, filha da puta Monarca é ali atrás, mano Olha lá onde que tá, viado, que eu mato Atrás de mim Mói, filha da puta Um revólver, um revólver, um revólver Pô, cara tá me seguindo, velho Caralho Puta que pariu Dá mole não, galera, porra Tá tirando, irmão Pô, é, viado, não tinha ninguém, siga aqui O Monarca tá indo por baixo aqui nesse cara, do lado esquerdo Boa Essa revolve tá apelando, hein Caralho Caralho Eu vou recarregar minha life Do Monarca e vim, do Monarca e vim, não da cara, velho Pega aí, ó Tá puta Um vingado dessa revolve aqui Essa fela Meu luck, luck, luck Ai, é bomba, caralho Tá aqui, a bomba, ela caiu no chão Ah, eu morri Meu putinho dead Meu primeiro dead Segura aí, filho É, ele não tá acertando um kill de Monarca, velho Pô, boa Tô chamando de uma lagada, que monstro, velho Não tá muito liso por causa da live, velho Monarca é foda Obrigado, tamo junto, Anás É, mano, tá cheirando aí, pô Tá live no teu canal mesmo? Aquela boca aí Porra pra caralho Guarda essas porra, cara 3x13, tem alguém pensando em mim Ratos del sótão Eu sou uma pessoa muito mal parada Foda, velho Tem duas pessoas assistindo a live já É o começo Cadê essa live aí, cadê essa live aí Tá no WhatsApp lá, guiado Tá no WhatsApp, guiado O WhatsApp lá, guiado Cês tão gravando a live daí, do jogo Tá no WhatsApp, guiado Quê? WhatsApp lá, guiado Ele te põe direito, guiado Menino educado Menino educado da porra Já volto, já volto 5 minutinhos 5 minutinhos Já perdeu Eita porra Enfrentou a Highlander Tranquilo, tranquilo Eu cheguei Excelente Ô, já achou a sala, né Calibresse, mano Ah, cê tá aqui já Sempre é por último, mas cê entrou Vou ficar na base Vou ficar na base Ah, tá mulherzinha, parceiro Vou ficar na base É zona, foda puta É por isso que tô falando, guiado Pior que não tá, não tá livre, velho Não tá livre, eu tô tirando um tiro mais miserável Quer chegar e escudir todo mundo? Não, eu sempre chego e mato os quadros e domina a zona solo Eu vou por trás, vocês vão aí pela frente aí Tem um Monark lá também, velho Tem um Monark, pra mim corre 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 eu tô andando, guiado Posso parar não Rato Dá mole não Matei o Monark Tá me tirando, né, irmão? Ó, tem um cult Ah, morri Foi pra quem, viado? Matei o Blazer, o Blazer matou Dá muita cara não, que tem um Monark lá, velho Tem um Blitz chegando aí, ô Rato Putsch Porra, olha o Monark, viado Caralho, moleque Caralho, moleque Ah, o Monark vai matar Matou o Monark Caralho 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 Meu Deus Aten tá surgindo Caralho, essa vez tá muito travando Tá travando demais, mano Da puta Fica aí, ativista Poxa, tá morrendo pra caralho Morri Tá chegando um blitz 8-6 Com certeza, isso aqui é melhor que essa Bom, bom, rato, agradecer, Guedes A engordar é melhor, essa aqui não engorda Não Não Vou ver a diferença Só nesse pote que eu vou tomar Quer dizer, cara De novo? É muito relativo Vai depender do seu saldo calórico durante o dia Entendeu? Vai, rato, vai, rato Qual a diferença do saco pra do pote? Só embalagem Só embalagem Uma marca mesmo Morrendo Assim, não, aqueles dois é limbo da formulação Porque são marcas diferentes Melhor então é? É a melhor Aquela ali, ó É o Ganger Vem 40g de proteína na pote Tem um blaze agora Que eu mato Que eu nasco a sua entrando agora É 276 É É É É Caralho 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 Sai, 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 sai Morri, morri, morri Matei Matei Calma aí, calma aí, calma aí Vai pra porta lá, vai pra porta Vai pra porta Mata, mata, viado Muda esse agente, ô, ô, rato Não tenho outros, viado Só tem isso aí, cara Porra Sacanagem Caralho 86 Tava ganhando agora Com ele, porra Agora tu não vai ganhar não, fi Tem que me dar essa porra aí Pega o Khan Pega o Khan, o Khan ajuda Ah, olha aqui atrás do Link, porra O que você vai tomar aí? CG Tomaram Véi, eu tô errando um tiro assim Sem base, velho Um a menos tá toando Tá Tá Tranquilo Pode ser Depois eu vou um real É um real, né Um real, né Qualquer coisa eu tiro Mas tem que solcar, hein Pô, se quiser não Não faz não Tem uma lata de 50 aqui Não, de boa Porque pra mim eu tô sem troco, pô Um real Tira da minha comissão De boa Deixa a senhora vir pra pra mim fazer Pegar isso, pra engordar a menina Pra pegar uma massa Cara, come a cada 3 horas Toma as massas de lanche intermediário Faz uma ceia antes de dormir Que você consegue ganhar peso É É Fala Fala Mano, esse cara quer Desculpa aí, galera O cara quer a pílula mágica, mano Quer tomar um remedinho e virar o Rambo Tá ligado? Foda Coringa, manda fora, né Eu criei e chama, velho Eu tô carregando ainda Não, já, já, já Eu vou criar já, cara Demorou Eu não tenho a pílula mágica Pois é, mano Pois é, mano Uma cartela de pílulas Eu tenho uma cartela Não, cartela não Eu tenho algumas pílulas mágicas Faz ver, velho Pode criar aí, velho Deu erro aqui, pode criar aí Pode ficar fortão Pode ficar fortão, né Monstro Vai Calma ela, não precisa nem empurrar uma coisa, então Só olha, a coisa já vai longe É Sozinha Já entra sozinho, já estão nervosos que ficam Rato, já criei, você demorou demais Entra na sala aí, ó Cadê a life da puta? Apagou já? Tá lá no WhatsApp, o viado Eu já até entrei e não tô conseguindo esse sabo agulho, porra Como que você não tá conseguindo, velho? Tá dizendo que eu criou um erro? Mentira, sério, velho É Eu tô assistindo de boa aqui, velho, no celular De outra conta Eu erro só no dele, pô Calma aí Calma aí Vê, rádio, tá funcionando, tá vendo? Por que eu tô fazendo treino, tá funcionando? Tá, tá funcionando sim, eu tô vendo Qual é o teu canal, viado? Coringa Coringa do que, velho? Coringa do que, velho? Coringa, viado Ah, deu erro, deu erro, deu erro aqui, velho Sai, 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 sai Deu erro, deu erro Deu erro, deu erro Altinho de placa, altinho de placa Altinho de placa Altinho de placa Isso aí No Minecraft não tem isso aí não Não tem coisa melhor No YouTube Eu tenho coisa delícia Talvez Não tem coisa Quem é o outro Quem é o outro Quem é o outro Que é o outro João Lano? Aumentar 10, nem se ele comecimento cola Cara, ele quer aumentar 10 quilos É, queria aumentar tipo Agora meu rodízio, porra Tô aumentando Aí sim, hein Vai no rodízio lá Pega Ativista chegando lá, ouviado? Calma aí, ouviado Cara lerdo, velho Calma aí, caralho A boca aí também, porra Tem MVQ WQ A partida foi criada de uma forma diferente Ixi Não tá indo não, mano Pera aí, então Cria de novo aí, Coringa Essa partida tá bichada É, ele tá jogando no celular Tô mais chão, hein Tô criando Que estranho, mano Cria de outra sala aí, Coringa É o hack que ele tá usando Ele tá bichando na partida O Coringa, ele usa muito hack O melhor sniper do Brasil é hack Do mundo, né? Então, é o Bob Swagger Bob Lee Swagger Já ouviu falar nesse sniper? Não É que nem isso, né? Pois é Falou que é muito apelão O único sniper que eu conheço é o Dragon 9 Só Falta tu, Will É? Falta você aqui É tão bom esse sniper Eu tô digitando o código Nossa, mano 3C-M-Y 3C-M-Y-M-Y-7-W Eita Caraca, mano Aleluia Vou assaltar uma pessoa Só ameaçar espirrar do lado dela Até o time 3 Cara, essa live não quer pegar aqui, velho Porra, tô bolado já Não, cara Minha internet é boa, porra Aqui, eu tô rodando até o vídeo do Coringa aqui O show do Coringa A minha internet é bichada, hein, mano Tô jogando notebook, velho Não tem placa de vídeo boa Não tem porra de nada É, nightbreak Qual que é o processador do nightbreak? É 1,5 Ah, eu não mando, porra Tô nem placa de vídeo Jogo merda, hein? Jogo merda É, atualmente, velho Com os bugs, com tudo que tá acontecendo Depois da atualização vai ficar mais merda ainda Vai, porque vai travar mais ainda Eles só vão triturar ela e vão fazer um formato diferente Aí o Coringa fala O importante é eu continuar sendo o melhor Snipe do Brasil É que eles acham, assim, ó É a mesma coisa que ele pegar e botar um paletó no burro Ele vai ter de paletó, vai estar bonitinho Mas vai continuar sendo o burro Pô, tem um cara do clã de vocês do outro lado É, é o Daki ruim É o Fat Rider Jogo de lobby Os caras não perdoam nem o próprio clã Puxa, Rony aí Que você ganha o jogo, velho É só ir por fora da zona Que é por onde ele anda Ele não anda dentro da zona Os caras até já sabem como é que ele joga É, cara Espeito com o líder aí Ele é a mínima de quem é esse aí É, ele joga bem pra caramba, velho Só que a Zayla não sai de jogar O cara aqui vem matar Nós vamos retornar um pouco Boa, eu cheguei depois da festa, pô Ah, depois que eu matei tudo, já vem mais não A Zona é a hora, trabalha juntos para mantê-la segura A Zona é a hora A Zona é a hora A Zona é a hora Caralho Caralho Ai, o que? Vem por cima, vem por cima Vai lá, fica na porta aí Fica na porta, fica na porta Aí, ó, tá vindo por aí, três aí Nossa, os caras já caem mortos Caralho Tem três aqui, filho Tô falando que tem três aí A Zona é a hora A Zona é a hora Nossa, nossa, o Loki Ih, ele corta, corta aqui, olha Caralho de mim Caralho 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 É só o cara aí, velho Toma, todo mundo é esse, eu sou o broxa Eu tava matando o Dark Rider, velho Tinha que dar lá de 5 segundos ainda Tava deixando o Kud te matar e o Dark Rider, o Kud me matava, velho Eu tava matando o Dark Rider, velho O Kud de casa vai nas costas vinha Ah, mentira, que tu conseguiu 50 mais pontos a mais Claro, eu cheguei a matar todo mundo no início Eu cheguei matando 3 e dominei a zona E eu e o cara aí O Coringa sempre faz tudo sozinho Não, o Vinícius, não O Vinícius, o Vinícius, o Vinícius, o Vinícius, o Matheus 4 É que eu tenho que estar ruim, velho Tem desculpa, seu Nub Não tá lento essa porra, isso deu erro Então, mostra Tá logo, vamos respeitar os colegas aí Eu quero dar para a gente agora que eu dou um Beleza, beleza, beleza O convidante tá lá Sim, o Daldi Diego lá também Sim Pode passar a senha, que nós tá aqui ainda no apetite Conectando aqui Sensual, o movimento sensual Tá doidona Tá louca, é? Tá doida, é? Vai criar a Ninho, manda o código, Rato Eu vou reiniciar o jogo que vem, não abriu não A gente espera Vem aqui, tá morrendo de pressa, né? Mas fácil, tu perder um minuto na vida do que a tua vida, hein Ninho Procura o blusa assim Oh, esquadrão Lá em vocês tem um cara chamado Comediante? Tem O que, caramba? A ambulância desse aqui parece ser um carro de Fórmula 1 Normal, velho Você é rápido, porra O cara vai andar de certo Pô, dizem que a pressa deles é só em resgatar a pessoa Quando chega lá e a pessoa recebe o atendimento, eles voltam mais de boa Achei que eles voltavam naquele gás, senão o cara acabava de morrer no caminho Cara, aqui no... Tu colocou o código errado? Ah, eu queria aí, então Você demorou Não, eu não criei É que no caminho, né, velho O caminho já tá sendo desmedicado Agora pra chegar lá, né? Tem que ser rápido Mas pra voltar não tem que entender isso, não A menos que a pessoa esteja morrendo Ó, o que eu falei O cara tá ganhando o vídeo cassete Ó o sino que o cara tem aqui, né, Eleni, ó Silver, Mortal Kombat, Matrix, Lolita, Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh O V6 Batman Home Alta novidade, a lenda de um guerreiro Nossa, velho, era muito massa, velho Chegar no final de semana na locadora lá Alugava dois, cinco Estava a noite inteira ali Da hora Olhava o começo, olhava o começo Amanhecia que a tela... Aí tinha o dia da semana... Tinha o dia da semana que era mais barato pra alugar a fita Em terça e quarta Era mais barato Tinha que pagar 25 centavos se tu não rebobinar a fita Sabe o que tu lembra disso? Nossa, é antiga, hein, cara Tinha que pagar uma multa pra rebobinar a fita Não, ó, velho Eu lembro até hoje O dia que lançaram o filme do Karajiru Lançaram ele Daí tinham lançado quase junto aquele filme do Cidade de Deus Eu lembro que meu pai foi lá pra buscar o filme do Karajiru O cara não tinha e ele digitou o Cidade de Deus Ficou putado Aí ficou melhor, foi não? Putado Aquele dia... Nossa, velho, olha como é que é a memória da criatura, né Aquele dia que pegou o Cidade de Deus E pegou aquele filme, o Corvo Eu tinha medo naquele filme Vem de terror, né, aquela indícia Ixi, você vai tomar um Corvo Pra um Seven Oh, rata, rata, sobe comigo, sobe comigo Lá no bagulho lá Subo Subo Eu vou de Locking, eu vou de... Cara, vai chegar um Seven lá, você não vai aguentar nenhuma porrada, velho O MNC sempre vai lá onde é que eu tô O MNC sempre vai lá onde é que eu tô O MNC sempre vai lá onde é que eu tô Abaixando-se Bateu Bateu Tem que cheirar veneno também. Ó o Tauwe atrás aí, velho. Tô com uma minas, velho. Talvez tem que jogar demais. Tem que pegar o Tauwe aqui. Cheguei, porra. Você deixou o cara bem matado, velho. Ó, velho, eu cheguei depois. Ah, já era o cara aqui. Ah, aqui vem o primeiro! Outra chance. Você não está perdendo. Nosso time está contestando o ponto. Chegando, chegando, chegando. A squad de bateria está monopolizando o ponto. Eu vou atingir. Eu vou atingir. Eu abrigo em sua cabeça. Fantástico! Cheguei a sua! Não confide a morte. A única coisa. Não se distraque por tudo isso. Essa é a nossa posição. Para defender um ataque. Viu! Está tentando jogar com a gente? Você vai! A única coisa. Não se distraque por tudo isso. É a nossa posição para defender. Eu errei. E aí E aí E aí E aí E aí Matei matei E outro e outro cut E agora só dominar que ganha um jogo é só dominar uma coisa O cut aqui é cut que porra Então em cima eu vou dominar em cima aqui E aí E aí ligar E aí e aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Está bem, está bem, entrou Ah, explodiu 99% O veneno na porta velho Puta que pariu O que é isso? O cara jogou o veneno na porta, não consegui chegar não Não está chegando Boa, 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 boa Vou segurar Acabou? Ainda não O cara não jogou com uma minis O cara não jogou com uma minis O cara não jogou com uma minis O cara de Kinox matou porra nenhuma Tava só lá dentro lá Tava só lá dentro lá Tava só lá dentro lá E ele entrou na metade já velho Não, ele colocou ela num lugar que não tinha ângulo pra acertar ninguém Pois é Não, a Seven lá não deixa atirar não A Seven só vai e estoura ela rapidinho E colocar ela num ângulo assim, que o cara que vê, ele nem vê, nem dá tempo desviar Eu matei os dois cults, mas a Seven não pegou Eu matei a Seven do jeito muito mentiroso Ela tava andando na parede e eu dei o dash com o tower fora da parede e matei ela Confesso muito disso Atenção Totoro Totoro Ai, cara, meu Deus pôndido, o código todo e o olho lá não tá entrando Pôndido Mocori Atenção Eu uso o do Windows. Então tu copia e cola, meu amigo. Então, mas o Discord não tá no computador, não. Tô usando o celular. Bem... Bem queiram na sala aqui, eu vou te mandar o convite. Já é. Mentira. Só que eu tô em primeiro no ranking local. Eu só jogo no computador, os caras jogam no celular. Eu fui jogar no celular esses dias, levei um couro, mano. É mó ruim, pei. Ah, não tem que jogar na tela não, velho. Não, mas quem tem costume de jogar em SpaceServe? Você não usa joystick, não? Você vai na tela do celular. Na tela do celular. Não, não, na tela. É uma desgraça, cara. Compre aquele GamePad, onde você puxa no meio, assim, e encaixa o teu celular, sabe? É GamePad nome? É. É, GamePad pro Android. Eu aconselho que eu vou pegar da marca Ípega. Ah, eu tenho o Ípega, eu vendi por 70 contas. O melhor que tem de uma moda. O melhor que tem de uma moda. Eu acho que é esse daqui que abre no meio, né, rato, pra colocar o celular. Sim, eu tinha dois, eu vendi um por 90 contas. É, mas é 90 contas mesmo. Nossa, velho, eu fui no lugar errado, velho. Que bosta. Deu um Ronin, velho, eu acho. Comprei por 80, eu vendi por 90. Não tem expecto. Agora, defenda a ponte deles. Eu acho que a zona não era na ponte, velho. Blaze, burro. Pois é, velho, não matou. Levei um couro de um time aleatório aqui. Pelo amor de Deus, velho. Eu e o Dark levamos um couro. Coitado, o Dark deve ter surtado lá do outro lado. Vamos botar fora, velho. Morri ainda, caralho, velho. Acaba longe. Moleque, playboy. Isso aqui é para mim, velho. Tem um Blaze nas costas. Blaze chato do caralho. Eles estão com uma menos, velho. Eles estão com uma menos. Sai bomba, sai bomba, Onix. Matei. Eu que matei aqui, você nem via a barulha na boca. Sai bomba. Bomba, bomba, bomba. Olha, esse maluco não conseguiu matar ninguém com essa bomba aqui quase. Olha o Joker aí! Chava o Joker aí! Olha o Blaze, tá vindo aqui por trás, olha. Olha o Joker aí! Tinha acabado. Ah, ele bugou de novo essa porra, velho. Normal, velho. Muito normal. Blaze. Morreu. Bomba, bomba, safari, safari, bomba. Acabou. E aí, você viu lá, você viu lá, você viu lá, você viu lá, você viu lá que eu begui? Número 2 do Mundial. Ah, quem que é? Eu, caralho. Não vi ainda. Eu, velho, só não passo o primeiro lá porque não dá tempo, velho. Não, tá mesmo. O cara joga o dia inteiro, velho, inteiro em conta. Outro sem vida aqui, ó. Outro sem vida. Outro sem vida, cara. Cara, manda o código aí que eu vou dar um mijão. Eu tô criando aqui. Não, vai criando aqui, ativista. Chama o comediante. E chama o Fale. Tá carregando aqui. Só ele é retro, hit. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Eu vou jogar mais uma só, vou sair. Beleza. Vou puxar um treino ali. Ô, Rato, é a tua conta mesmo ou eu tenho que colocar o código aqui pra você? Ô, Felanato. Já mandei já, pô. Deita, né? Conta de novo que ele tá. Peraí. Tô digitando aqui. Já digitei, pô, já tá na sala. Já? Ah. Pura massa vascular. Fala. O que que tu não entende, meu bem? Fala pra mim. Ontem eu curti a foto. Ontem que tu curtiu o vídeo, tá. Conseguiu. Tá ótimo. E eu não acho essa merda agora, eu não tô curtindo o rapor de grupo, da música. Ah, tu vai no teu perfil em atividades. Não sei. Não aparece. Ficou o celular. Ficou o celular, mas igual aparece. Não aparece, não. Ficou pra não achar o vídeo. Ficou pra eu te ajudar. Entra lá que eu te ajudo. Eu te auxilio nessa tua jornada. Não, eu vou te falar, não, não é fofa, mas não aparece. Vale, eu vejo a dificuldade. Quanto que eu te auxilio? De noite, não aparece. Porém, eu não tenho. É, né? Coisa bem pequenininha aí, ó. Eu sei, mas não aparece. Tá procurando direito, porra. Mas foi ontem, já foi o dia 17 de abril. Mas volta pra cima, cacete. Sei, vai, sei. Então, que... Foi o quê? Eu curti, porque eu gostaria assim, ó. Hein, Coringa, não sei como é que os caras aguentam, mano. Pra você, jogou até 5 da manhã? Sim. Você é doido, mano. Por isso que o Comediate chegou falando que você não tem vida. É, cara. Eu conheço esses animais aí. Então, depois que você fica em primeiro e em segundo lá, você assinou o pacto com o demônio. Você vendeu sua alma e nunca mais você vai viver, né? Ou tem 3 negros jogando na mesma conta. Mas eu acho que isso não é o caso do Coringa. O caso do Coringa é não ter vida mesmo. É, é isso aí. Eu vou me entender melhorando se jogar ruim e começar a perder os troféus que eu também... Eu raramente jogo fora do... Do... Do clã, assim. Aleatório. As vezes o pessoal do Fire não pode me chamar Começa com 500 de ping e vai diminuindo Diminuindo Vamos pela lateral direita aqui, ó Já tem um aqui, tem um Juker aqui, velho Caralho, moleque, foi o Roninzão Ficou reverso Alguém tem Blaze aí, velho? Não vamos matar aqui no Roninzão sem Blaze, não Caralho, moleque Nossa, esse Roninzinho é foda, hein Não toma pau esse aqui, velho Vamos juntar, vamos apautar esses malucos, não Ah, velho, velho Pera, Rego, pra que eu nasguei essa porra, velho Cadê, cadê? Ele vem pra cá, porra Tá, beleza Calma, comedians, esconde aí Cadê? Cadê o Juker? Cadê o Juker? Caralho, por onde você tá indo, velho? Tem um Ghost aí, ó Bora, bora, bora Olha o Ronin lá, ó Vou chegar a dar o Roninzão Vou chegar a dar o Roninzão Vou chegar a ele matando, velho Batei um roxo Ah, morri, velho Ah, que filha da mãe, cara Esse Ronin aqui é do demônio, mano Cê é louco Tem que puxar blazer no matelão, velho Ixi Tem um blazer aqui, mas meu blazer é muito fraco, velho Nossa, tudo bem que eu peguei os pontos Eu peguei, relaxa, relaxa, eu tava ver os pontos Oh, Ronin, 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 ronin Ih, Ronin Ah, morri, velho Cês mataram O menu atrás de cê, viado Vou puxar a Ronin também, que eu vou morrer aqui O menu, viado Ah, filha da puta Rony Voa, voa Dá pra ganhar, ó É, só É, só Nossa, eu tô jogando assim Ih, agora tem dois towers, velho Ó, gott, gott, gott Nossa Eu vi essa filha da mãe É, velho É, velho O cara vem de aplicadinho, velho E aí, ô, roxo, roxo, roxo Eu tô roxo Tower, tower, tower Isso, caralho Ó, o tower, velho Tem uma aqui atrás de mim, ó Tem uma atrás de mim aqui, ó Tá atrás do tower, velho Ó, ghost, 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 que entraram aí Nossa, velho Que matou dois, velho Não foi que estonou aqui no nada, velho Foi eu Vacilei Tá paguinho ainda, velho Só não morrer e matar, velho Tá vendo pessoas ruxas aqui, velho Onde, 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 velho Você tá sozinho aí, caralho Vê, velho Vocês tão foda, velho Ixi, me estonou Estonou três aqui, ó Perdeu É, o ghost in aí, ghost in aí Já era Mata Pega os pôr tudo, velho Não vira a partida, velho Pega, 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 pega Mais, 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 pega, pega Cinco segundos, pega, pega, pega Nossa Nossa Loucura Eles foram muito mal nessa aqui, cara Pelo amor de Deus Eita, velho Cagaram no pau essa aqui, velho Pelo amor de Deus Mano, você é louco, velho Porra, velho Que nem Ronin, tem que puxar um blaze, velho Mano, o Ronin parecia Parecia aquele maluco lá do torneio do poder, velho Tava dando pau em todo mundo aí Era o giren, mano O girenzão, cara Não é Ronin, não É giren Vamo, 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 vamo Passou Valeu, galera, eu tô saindo aqui agora, valeu, hein Valeu De nada Falou aí, boa tarde pra cês Valeu, valeu Vamo voltar pra nossa casa, filho Boa ideia